Música 14 dias após a morte do rei da Shirata, os ministros convocaram uma assembleia. Foi unânime a opinião de que Bharata deveria ser coroado rei, mas Bharata disse com as mãos postas. É minha decisão final não aceitar a coroa. Todos nós vamos para a floresta. Traremos Rama de volta e ele deve ser o rei. Todos aplaudiram a sugestão de Bharata. Que devoção, que perfeição e renúncia por parte dele. O povo de Ayodhya, santos e sábios seguiram Bharata rumo à floresta para buscar Rama. Um grande exército marchava junto para protegê-los dos animais selvagens. Uma vasta nuvem de pó encobriu o céu. Pássaros voaram assustados. Lakshmana subiu em uma árvore para ver o que estava acontecendo. Ele se assustou quando viu Bharata com o exército se aproximando e se preparou para lutar. Mas Rama disse que Bharata estava vindo para buscá-los. Após deixar o exército a uma certa distância, Bharata seguiu com Shatrugana, Vashishta e Sumantra. Logo, eles chegaram a uma cabana coberta com folhas, perto de onde havia pilhas de gravetos. Na parede da cabana havia muitos arcos e flechas. Havia também espadas e outras armas. Afinal, era uma questão de defesa na densa floresta. Bharata viu roupas espalhadas secando nos galhos das árvores. Havia claros sinais de que Rama, Lakshmana e Sita moravam ali. De repente, Bharata avistou Rama sentado com seus cabelos emaranhados. Um governante do mundo com seus braços e peito poderosos. E um rosto feito para dominar o amor e a obediência. Sita e Lakshmana estavam sentados ao lado dele. A visão de Rama encheu o coração de Bharata com um infindável amor. Ele correu para onde Rama estava sentado e não conseguiu pronunciar outra palavra que não irmão e caiu aos pés de Rama soluçando. As lágrimas de Bharata lavaram os santos pés de Rama que levantou Bharata e o abraçou. Juntando forças, Bharata disse — Papai não suportou a separação de você. Proferindo seu nome, ele partiu para a morada celestial. Eu vim para entroná-lo. Venha comigo e console o seu povo que está sem um rei. Quando Rama ouviu sobre a morte de seu pai, ele desabou como uma árvore atingida por um machado. Bharata, junto com Sita e Lakshmana, o confortou. Rama e Lakshmana foram para o rio Mandakini para uma liberação para o espírito do rei da Shrata. O sábio Vashista conduziu as três rainhas para a cabana de Rama. Lá estavam os quatro príncipes com semblantes de desolação. Vendo isso, as mães caíram inconscientes. Os quatro irmãos as levantaram. Rama tocou os pés do sábio Vashista em reverência e pediu suas bênçãos. Kaushali abraçou Sita e disse Oh, filha de Djanaka, nora do rei de Ayodhya, vocês moram aqui nessa cabana na floresta? Meu coração se despedaça ao ver vocês nessa condição miserável. Rama, então, se voltou para Bharata e exclamou Meu querido irmão, por que você abriu mão de seus deveres como rei? Todos os ministros, idosos, sábios, mães e princesas se aglomeravam do lado de fora da humilde cabana de Rama. Bharata, a própria personificação da justiça, dirigiu-se a Rama com as mãos postas. Todos nós, incluindo o exército, viemos para coroar você. Com a partida do nosso querido pai aos céus, Ayodhya está capenga sem um rei. Apenas você pode dissipar a escuridão do reino. Venha conosco, querido irmão. Rama respondeu Querido Bharata, eu jamais poderei desobedecer as ordens do papai. Shatrugana está lá para te ajudar a comandar o reino. Se eu falhar em cumprir o desejo do papai, não poderei encontrar alegria, mesmo possuindo todo o mundo. Com Lakshmana ao meu lado, não me falta nada. Irmão, todos nós devemos atender o desejo do nosso pai. Bharata, então, disse Você é meu pai e meu Deus. Sua vontade é sagrada para mim. Por favor, dê-me as suas sandálias de madeira que governarão Ayodhya até o seu retorno. Que assim seja, respondeu Rama. Bharata, então, retornou a Ayodhya junto com o povo e o exército. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.